Querida Elisabeth Savala, tudo bom Savala? Tudo bem Magali, quanto tempo? Vale aqui para o blog Estilosamente, você vai fazer a novela do Alcir agora? É menina, estamos aí com o novo desafio, estamos aí em chacretes, estamos tentando assimilar esse espírito, que é um universo muito humilde, tem muita coisa acontecendo, a novela é muito boa, muito divertida, tem vários núcleos interessantíssimos, vai ser sucesso, como sempre, com a chacela do Alcir. Se Deus quiser, e graças a Deus a gente te acompanhando, sempre querida, sempre brilhando aí. Vem com água, vem com água. Ah, que isso, obrigada Savala, um beijo. Boa sorte no seu blog. Obrigada.